A dentista Laís Maria Ribeiro Chaves dos Santos foi homenageada com a entrega de moção de congratulação aprovada pelos vereadores de Campo Grande. Trabalhando 16 anos na capital, Laís Maria é graduada pela Uniderp Anhanguera, além de dar aula de pós-graduação. Ela estava acompanhada pela também dentista Daiane Carla de Souza Borges. O proponente, presidente da casa, Carlos Augusto Borges Carlão, entregou a moção à dentista Laís Maria, lembrando que no último dia 25 foi comemorado o dia do dentista. É uma satisfação receber de uma cidade que me acolheu, onde eu trabalho, que me deu oportunidades, então eu fico muito feliz, muito contente por receber essa moção. Como é que a senhora vê essa atuação dos dentistas na capital? É uma atuação que ajuda a comunidade, traz, além de aliviador, a gente também melhora o sorriso dos cidadãos e isso é fantástico. A gente poder proporcionar isso para os nossos conhecidos, amigos e as pessoas que nos procuram. É importante também que a Câmara homenageia aquelas classes que fazem a diferença no município. E a classe dos dentistas fazem isso, então ela ajuda o sorriso, como a doutora já falou aqui, muito. E a saúde bucal é importante também para nós. Temos aquelas famílias que precisam ser atendidas nos postos de saúde, que precisam do dentista e às vezes não tem. E muitos dentistas aí se doam no final de semana, fazendo mutirão, fazendo filantropia e fazendo esse atendimento, principalmente para as pessoas carentes. Quero aqui agradecer a todos os odontólogos, principalmente a doutora que nós estamos homenageando aqui, por ter relevante serviço prestado, principalmente na área social de Campo Grande.